Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Ternamor Vamos com o resumo da semana O Santa Cruz jogou no sábado contra o Globo E venceu o jogo por 1x0 no jogo treino Com um gol de William Depois do jogo o meia Lucas Bessa deu a entrevista à imprensa Mas antes vamos ver as imagens do jogo de sábado Vai sair, vai sair, vai sair Vai sair Boa 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 O que é isso? 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 O que é isso?